Laradadada Sou doce o bastante pra você É por isso que sempre me evita Sou um incômodo enorme pra você, bem Sou o seu problema Sou o seu problema É como se, gente, eu não fosse Será que sou? Sou o seu problema Bem, eu não tenho o que justificar o que vou fazer Mas não sou eu quem devo fazer as pazes com você, então Porque eu quero Porque eu quero